Fala aí galera, beleza? Eu aqui mais uma vez para mais uma vídeo aula para o canal. Eu vou estar ensinando hoje vocês a instalarem o Windows 8.1, tá? Eu já tenho vários vídeos ensinando a instalar o Windows, o Windows 7, o Windows 8. Então eu não vou me alongar muito nesse vídeo, fazer um vídeo rápido aí, passar bem rápido. Se vocês tiverem um pouco de dúvida, eu vou indicarem vocês a assistirem o outro vídeo que eu vou deixar o link aqui embaixo que eu explico mais passo a passo como dar Bolt e esse tipo de coisa. Porque o Windows 8.1 é basicamente a mesma coisa da instalação do Windows 8 anterior, só no finalzinho lá que tem algumas diferenças. Eu também vou ensinar vocês um macete para vocês não precisarem registrar com a sua conta do Hotmail, coisa assim, fazer uma, criar uma conta local, tá? Que praticamente obriga a usar. Então vamos aí rapidinho. As partes que ficam carregando, o processo eu vou cortar, tá bom? A gente não se alongar. Aqui a gente vai escolhendo o idioma de instalação português, o formato da hora, o Brasil, a BNT porque eu estou usando o computador, se for ser um notebook eu vou usar a BNT2, tá? Alguns outros teclados importados também usam a BNT2, tá? Mas a maioria é a BNT normal. Como no Windows 7 e no Outro Windows é esse procedimento ao mesmo, a gente vai clicar aqui em iniciar agora, instalar agora, perdão. Pronto. Aqui esse CD que eu estou usando aqui, ele tem essas várias versões aqui do Windows, tá? No caso aí, eu vou escolher esse Pro mesmo, tá? Aqui o 86, que é o 32, vocês escolhem aí o que, se a mídia que vocês estiverem usando tiver essa opção, vocês escolhem aí o que é o caso de vocês. Beleza? Aqui a gente vai clicar os termos, avançar. Aqui a gente vai clicar aqui em personalizada, tá? Que aqui a gente vai testar as partições, eu estou usando o VirtualBox, eu creio só uma partição de 20GB, só pra gente fazer esse videozinho aqui básico. Aqui já está formatado, aí vocês vão ter que olhar aí no tal de vocês, as partições. Eu tenho vários vídeos ensinando a trabalhar com partições. Aqui eu vou escolher essa única partição que tem aqui, tá? Só tem essa HD nesse caso aqui no VirtualBox. Eu vou... Se no de vocês tiverem... Não tiverem que formatada a partição, vocês vão ter que clicar aqui. Depois clicar em formatar. Como já está formatada, eu não deixo clicar em formatar, tá? Pra você zerar elas. Não vai instalar o sistema em cima do outro, os arquivos do antigo, vai ficar tudo... Fica a maior bagunça. Tá? Então, faz o backup antes, formata e a gente avança aqui. Aí a partir de agora vai avançar, vai começar a instalação do Windows. E eu vou avançar o vídeo próprio. Aí chegamos nessa parte aqui, né? Se você... Nessa parte você pode resolver depois. A gente clica em ignorar. Eu vou deixar esse trito aqui. Aqui o nome do computador. Vou colocar computador. A gente avança. Aqui a gente pode usar essa configurações expressa. Aqui, se você tem uma conta, né? Se você quiser vincular sua conta, você pode entrar com o seu e-mail aqui. Como eu não quero, eu vou digitar qualquer coisa aqui. Cote e-mail, uma senha qualquer. Vou avançar. Aí a gente quer continuar sem uma conta da Microsoft. Aí a gente clica aqui em criar uma conta local. Beleza. Tá? Isso é pra usar uma conta local, porque eu não gosto de vincular minhas... Aí toda vez tem que ficar digitando senha pra entrar no computador. Nome do usuário, eu vou colocar resistência sem acento. Não vou deixar sem, eu vou concluir. E é isso aí, pessoal. Vai iniciar o nosso Windows 8.1 aqui agora. Tá? Depois desse procedimento de configuração. Não esquece de dar like no vídeo, tá? Se inscrever no canal. Vê os outros vídeos aí que estão no vídeo bacana aí também, se você quiser. E a gente volta no próximo vídeo aula. Abração. Valeu, galera.